Nós, no sentido de cumprir a Constituição, toda vez que existe uma oportunidade de atendidas com moradia, é a Constituição desse país sendo atendida. Se eu ver, nós temos 155 militares nos apartamentos da que residência. Um total de 208 militares, os 73 eram aparteados, que também, aí o seu processo tem que já na próxima semana. Nós, aqui na Prefeitura, já temos um cadastro que, em alguns anos, é que faz a sua lei, a 05 de 2019, que prevê cadastro atuante. Nós já temos cerca de 22 mil cadastrados, desses 17 mil aptos no sorteio. Esse número pode mudar ainda, porque nós teremos, agora, ainda, até o dia 26, as inscrições que vão acontecer pelo site da Prefeitura. Lá você pode fazer o agendamento presencial ou mesmo fazendo conforto na sua casa. Essa inscrição e poder participar desse sorteio de forma transparente, que valeu para vocês. Então, com a participação do Ministério Público Federal, com a participação da Câmara, com a participação dos órgãos reguladores e, principalmente, a Caixa. Ô, secretário, o senhor vê a nossa conexão, não deu para entender muita coisa que o senhor falou, porque o áudio não está com uma qualidade, assim, para ser mandado para a casa das pessoas. Mas não tem problema, porque o que vale a intenção, o que eu falo aqui, que tem 125 mil apartamentos para as pessoas, coloca a informação para mim direitinho, deixa eu passar aqui, não, volta para mim, abaixa um pouquinho a notícia que estava lá, volta para mim, Josi. Baiana, pode voltar. Secretário, já te agradeço a informação, vou complementar aqui o que eu puder, viu? Com o que o senhor conseguiu me explicar, porque eu entendi melhor, às vezes o pessoal de casa não entendeu tão bem por causa do áudio. Mas o senhor trabalha firme, porque a gente quer ver cada vez mais famílias abrigadas, bonitinho, tudo certinho.